No último vídeo já experimentámos o António Morgato, hoje vamos experimentar o João Almeida. Vamos fazer a Liège Bastogne-Liège, corrida que ele já ganhou enquanto Sub-23, e vamos ver se ele consegue ganhar aqui um monumento, só mesmo para percebermos qual é a capacidade dele no jogo deste ano, a carta dele eu já vos tinha mostrado, está muito parecida com a dos últimos anos, ele continua a ser o segundo melhor ciclista da UAE, ou melhor, é o Pogacar, o Pogacar que está com 82 de média montanha, 82 de alta montanha, contra relógio eu tenho quanto? 79, muito boa a carta. Acho que não existe nada em que o João tenha mais, mas isso também é normal, aliás. Mas não quer dizer que ele não possa ganhar na mesma, o Ayuso, a carta do Ayuso também já está muito melhor, 80 de média montanha, 79 de montanha, e o João só tem uma acima dos 80, ou igual, que é média montanha. Vamos lá ganhar aqui a Liège Bastogne-Liège, vocês já conhecem o percurso, eu já conheço, temos que fazer com que a corrida parta, porque senão, isto chega ao sprint e o João não vai conseguir ganhar. E estamos com seta para cima, quase na equipa toda, ainda bem. O Pogacar vai ser Gregário, só para saberem. Entre as favoritas, estava o Pogacar, estava o Matthew Van Der Poel, que precisa de ganhar, é só para depois só faltar a Lombardia dos 5 monumentos, vamos ver se ele aqui consegue ganhar. Mas eu acho que é possível. Nós vamos ser chamados à responsabilidade e começar logo a meter ritmo desde a início. Nós estamos desde a início da etapa, a meter ritmo cold, e assim, com o Sjord Bags, ainda não houve muita dureza, na época corrida, mas agora é que vão começar as subidas, bora lá. Já temos também o Fischer Black e o Irish a meter ritmo a Shen, um ritmo altinho, e depois... E ó, o Pogacar já não está a ser protegido porque não precisa de tal Almeida pelo Ayuso. Para ver se mete o Ayuso no lugar antes do tour. E o Irish ainda há uns anos ganhou, ou lutou pela... Pelo menos lutou, já não sei se ganhou ou se não aliás. O Irish que lutou ou ganhou, está remetido a um trabalho a 80km de final atualmente. Como é que é possível? Ali está num dia positivo. É o problema de virem para estas equipas já cheias de super-estrelas. Não dá para serem todos líderes. Mesmo querendo... Vamos já ver aqui como é que está o João, se está fininho. Calma. Se é a primeira pessoa, o João está fininho? Está fininho, está top. Já está quase em forma de tour aqui. Este ano, adivinha com quem é que vai ser o tour? Não, não, acho que não vai ser com o João. Depende da equipa que a Visma tiver. Porque agora estou a gravar isto e houve a queda no critério do Fidi, vão ficar sem Kroish Fick e sem Van Barl, provavelmente. Vai reagir fazer com a Visma, se eles estiverem com a equipa fraca. Ou para quem é impossível, mas minimamente menos forte, se calhar vou fazer com eles. Até porque vai haver também a Quick Step, que está com aquela equipaça. Vai haver também a UAE, vai haver a Bora. Por isso acho que era giro fazer com a Visma. Mas depois vemos. E com o João não vou fazer porque já sei que é impossível ganhar. E aí, mas a energia do João e do Ayuso já estava da baixa comparado com a do Pogacar. O Pogacar vai ter que proteger o João já. Mas isto já está tudo a partir, com o Ritmo estamos a meter. Já só temos Ayuso a meter Ritmo. Fischer, Black e Maika e Hirschi já ficaram. O João também é já a seguir, por isso até pode ir aos 110. Ui, o Vanderpool já está a atacar, então Ayuso vai aos 100. Começa a trabalhar. E se calhar até vamos usar o Pogacar já com um uisque aqui. Pois, eu também podia ter vindo com o Rui Costa. Não sei quanto é que ele tem neste ano, mas é capaz de ter boa carta. Depois da época que fez no anti, é bem impossível. O Vanderpool está prestes a ser apanhado, mas tenta atacar de novo. Isto não é a melhor tática para ele. Ele pensa que sim, que depois não vai haver colaboração aqui atrás, mas nós temos muita capacidade ainda. Nós e muitas equipas, ainda somos 40 no pelotão. E vai ser o preferido João Almeida puxou a espada. Passou aqui para a frente, que o Ayuso já tinha acabado e já pegou o Matthew Vanderpool. Ui, ui, ui. Ok, se calhar vais vão em Matthew Vanderpool. O Pogacar já fica aí atrás a seguir ataques. Bora João, bora João. Isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos os dois. Quase não está ninguém a trabalhar lá atrás. Está o Fortunato agora. Será que o Vanderpool ainda está com capacidade? O devido muito. Mas ele vai tentar seguir. Estamos no coto pelar reducto das subidas mais difíceis. 10 km a 9% de média. Mas o final é que inclina mais. E o Vanderpool não consegue seguir João Almeida. João Almeida vai tentar um solo de 36 km. Será que vai dar o devido muito? Devido mesmo muito. Mas agora já estamos aqui. Ah, melhor depois experimentar o João Almeida do que fazer um solo destes. Ou tentar fazer. Vamos acabar esta devida com quase uma mina de vantagem. É que lá atrás eles estão tão preocupados em ficar a marcar o Pogachar e não deixar ir a lado nenhum. Que vão deixar o João Almeida ir assim sozinho. Eles não devem saber que isto vai ser extremamente difícil de fechar. O próprio cara, pá, já saiu com o Vanderpool. Mas já estão os dois todos mortos. Estão a perder espaço para o pelotão. Já vão ser apanhados. Estamos com 1 minuto e 20. E lá atrás já estão a acelerar muito. Vamos aqui na cota de borros e vão acabar por fechar. Eles aceleraram muito no plano. Já são 18 lá atrás. E agora somos 3 na frente. O João Almeida está com a energia muito alta e o Pogachar está a seguir ataques. Depois desta já só falta o Cotelar Rocha Focão. Bora, bora, bora. Mas estes vêm para a Pogachar, mas depois também não ajudam. Mas temos que começar a recuperar a energia em algum momento. Afinal, o Izaguirre está a ajudar. Muito bem. Muito bem, Izaguirre. Mas vamos ser apanhados. Eles não param de atacar. É o Buitrago. Mais cedo ou mais tarde, isso vai juntar. E aí já ninguém colabora comigo. O Yulazdkan vai tentar surpreender. Nem sei como é que ele ainda está neste grupo. Se Galmoss tenta seguir para a Red Panther. Nós estamos a ser protegidos pelo Pogachar. Se nós depois virmos que não dá para nós, o Pogachar tem capacidade na mesma. Mesma a proteger. Esta subida vai ser tudo aos 110, de certeza. E nestas corridas, na Flash e na Lidiaz, este ano estava a gana frio. Aqui parece que está a gana calor. Está tudo t-shirt, está só... Está mesmo topo. Mas isto, este espaço para o last cano não está fácil. Ora lá. 17 segundos. O Inde Leite está a atacar. Aqui, ó. A meter ritmo. Nem percebo bem. Vamos, 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 vamos. Estamos no comboio. Não vamos perder o comboio aqui. Luto sem que ataca. Se Galmoss também. E o João vai a ritmo. Vocês já conhecem o João. Bora, 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 bora. Até passa para a frente para fechar o espaço para o last cano. E isso. Somos 4... Não, somos 16. E vamos ser 15 porque o last cano já vai ficar. Isto é o ritmo do João. Está a partir tudo. 9 segundos. Só somos 5 na frente. Bora, 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 bora. Isso. Pogacar está a ser gregaria de luz. Mas ele está a ir ao ritmo do João, não é? O seu. Este grupo tem Ionis Aguirre, Bardi, Luto 5, João Almeida e Pogacar. Grande trabalho de Pogacar. Os outros não dão mesmo a conseguir tirar tempo. Um grupo de 6 atrás. Estão a 12 segundos. Que agora vão apanhar agora nesta parte. Vamos ver. João Almeida está em modo Morro e descometeve na Cataluña. Bora, João. Bora, João. Isso. Só para o Pogacar que tenho que passar para a frente. Vamos. Isso, muito bem. Aí, o Pogacar não vai ter energia para atacar. Vamos, vamos, vamos. Juntou, juntou. Pogacar, acelera. Ataca Pogacar. Ele não tem capacidade nenhuma. Mas vamos obrigá-los a se ir. Isso. Também não devem ter perdido muita vermelha. 1.8 km para o final. As energias devem estar muito justas aqui. Luto 5 já vai sprintar. 1.8 km para o final. E Puzana vai tentar fechar o espaço. E Luto 5 vai embora. Luto 5 está a ir embora. Será que João Almeida ainda chega lá? João Almeida vai tentar. João Almeida. João Almeida. Vai ser pronto um pouco. Luto 5 contra João. Luto 5 contra João. E João vai ganhar o monumento. João ganhou o monumento. Vamos. Que vitória. E é assim que se experimenta o João. Isto vai acontecer no próximo ano. O jogo está com um ano de diferença. 2025. 2.5 João ganha ao 10. Grande vitória de João. Vai ser esta foto. Provavelmente. Estamos nele. Que vitória mesmo top. Ah agora já estava a ver que o da DSM tinha passado. Mas não passou. Grande vitória de João. O Pogacar ainda fez 6. Se mesmo com o trabalho todo que fez. Dá para ver o luxo que tínhamos como gregar. Já viram como é que está o João. Como é que ele tapa nas clássicas. Ouvidos. Fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau.